Opa, bufim, cabulho, você é quem fala o Dengoso. No vídeo de hoje a gente tá aqui com um desafio no qual o herói da Marvel decide o meu loot no Fortnite. Mano, esse desafio vocês gostam pra caramba, então deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E mano, eu vou pedir uma coisa pra você, manda esse vídeo pra um amigo. O YouTube esses últimos dias tá super vulgado, tanto que normalmente a gente faz 8 mil visualizações em 40 minutos. Só que o meu último vídeo tá com 8 mil visualizações em 9 horas. Eu não sei o que tá acontecendo, mas eu peço pra você divulgar o vídeo que ajuda pra caramba o canal a continuar crescendo, beleza? Mas é aquilo, não esquece também de apoiar o código Dengoso na loja. Porque apoiando o meu código você ajuda pra caramba o canal a crescer mais e mais. Durante esse vídeo a gente vai ter um gift card rolando, então fica de olho o que você pode pegar. E com ele você pode comprar um desses novos pacotes que chegou no jogo. Mas vamos agora que eu vou explicar as regras desse desafio. Como no pacote só veio 3 skins, a gente vai usar elas e mais algumas pra poder complementar. Mas basicamente a Capitão Marvel vai ser a skin de raridade lendária e mítica. O Pantera Negra vai ser a skin de raridade roxa épica. O Homem de Ferro vai ser a raridade azul, beleza? Groot vai ser a raridade verde. E o Treinador vai ser a raridade cinza comum. A gente vai ter que vir aqui e colocar no modo aleatório e ver qual é que vai cair. E vamos ter que ter sorte também pra ver se a gente ganha essas partidas. Mas só vamos, mano. Só vamos. É aquilo então, rapaziada. A gente consegue ver que a gente tá saindo aqui e a gente tem que conseguir itens pra ganhar com Pantera Negra. Já era. Não sei como é que eu vou fazer isso daqui não, mano. Vamos ver se a gente consegue algum item da raridade épica. Porque senão a gente não pode eliminar ninguém. Olhando daqui de cima em torres salgadas... Nossa senhora. Não tem nada épico. Tem coisa cinza, mas não tem nada épico. Mano, vou ter que dar um jeito, cara. Vou ter que... Peraí, deixa eu abrir aqui pra ver se tem um peixe. Tá. Tem até o peixe. Vou pegar esse peixe aqui. Deixa eu pegar esse carro, mano, e ir embora. Porque a única coisa que a gente consegue agora é pegar esse carro pra meter o pé. Sério, mano. Onde que eu vou encontrar item de raridade roxa? Eu não sei. Eu não faço ideia. Uma coisa que eu posso fazer que seria muito bom, de verdade, seria ir atrás de alguns dos NPCs. É porque eu não sei se você sabe, mas o NPC, ele pode aprimorar sua arma. Então eu poderia trocar aqui alguns ouros pra ter uma arma roxa, tá ligado? Será que teve gente que caiu aqui no panqueco, mano? Ele aprimora a arma. Opa, bati tudo. Mas cheguei. Tá, eu acho que o que seria legal de aprimorar, pra falar a verdade, seria tipo um M4. Só que detalhe que, mano, pô, poderia encontrar um M4 azul, tá ligado? A gente tem que lembrar também que shields e coisas assim do tipo, mano, a gente pode usar. E só pra avisar, esse tipo de desafio aleatório foi eu que desafiei o Leoncio a fazer lá no canal dele. Então, caso você queira ver, tem um vídeo lá no canal dele jogando comigo esse desafio aleatório, mano, que é super legal. Ah, mentira que eu tomei um shieldão e a gente encontra um shieldinho aqui. Vamos quebrar aqui barril pra gente ficar um pouco mais suave. Tranquilão, vamos pegar também aqui os cogumelos, ó. Beleza, ó, minha vida tá muito boa. Hum, tô ouvindo gente, calma. Nossa, tem gente brigando aqui. Mentira, tem gente aqui, mano. Calma aí, calma aí, tem um cara aqui, mano. Não desce, não desce. Ah, não. Ah, não, mano. O que esse cara tá fazendo aqui? Vai embora. Mete o pé, chulé. Eu tô ouvindo uma musiquinha de Natal, mano. Ah, mano, tem gente brigando com ele, de verdade. Aí o jogo me dificulta. Mano, mano, mentira, de verdade, mano. Calma aí, deixa eu vir aqui e ver se eu consigo passar. Deixa eu pegar esse M4 aqui. Panqueco, chega aí, mano. Panqueco não aumenta, mentira. Panqueco não aumenta, mano. Tá brincando comigo. Tem que meter o pé, então. Meu Deus, meu Deus do céu. Vamos vir aqui e vamos abrir essa lhama, cara. Vamos pegar os itens dela. Hum, ok. Tem bastante item bom, né? Mas deixa eu meter o pé daqui. O detalhe é que eu achava que o Panqueco conseguia trocar esse M4 aqui pra mim. Só que, pelo visto, ele não troca. Então, por conta disso, mano, terei que correr. Terei que ir atrás de algum NPC que troca. Eu não sei quais trocam, tá? Na real, eu não faço a mínima ideia. Não. Não me viu. Mentira que ele não me viu. Vai embora, vai embora, vai embora. Tá, beleza. O cara não me viu ali. Ninguém me encontrou até agora. Ó, temos um NPC aqui, mano. É aquele NPC que tem as duas exóticas. Deixa eu vir aqui e ver se ele troca. Não, ele não troca. Mano, que isso? O que tá acontecendo? Sério, mano. Mano, eu não tô acreditando nisso. A gente não acha a NPC que troca. Beleza, mano. Ó, a Rizzy tá bem aqui. Vamos dar uma olhada. Vamos ver se a gente consegue de boa. Opa, uma arma. Parceiro, irmã, camarada. Opa pra Haru. Opa pra Épico. Ok, agora eu tenho uma arma roxa. Posso causar dano. Porque agora a parada é de verdade. Agora a gente pode causar dano. Agora ficou diferente. A Rizzy salvou a gente, tá? Pelo menos ela salvou essa partida. Vamos agora pra safe, mano. Porque a parada realmente vai ficar complicada. Caçada iniciada. Você está na mira. Que gostoso, mano. Bom te saber, hein? Fico feliz com uma notícia dessa. Mas o problema é se virem mais gente aqui também. 10 jogadores restantes, mano. Ó, o detalhe é que a gente não tá encontrando ninguém. Nossa, olha o avião ali. Meu Deus. O que que tá acontecendo aqui, cara? Não tô vendo ninguém. Eu vou ficar aqui escondido, tá? Nem problema, não. Tô bem de boa. Mano, tô aqui na safe. Tô lá no high. Só vendo, ó. Tem gente lá embaixo. Só não posso ser snipado, mano. E ainda posso pegar alguém de surpresa aqui. Ah, o cara ali, ó, também, hein? Eu até quero ir atrás deles. Lutear essas coisas tudo. Só que o detalhe é que eu só tenho uma Scar. Se eu tivesse outra coisa além disso, aí eu acho que eu ficava até um pouco mais suave. Ó, o cara que veio me caçar foi eliminado, mano. Então ali naquele abuso, tá vendo? Nossa senhora. Mentira. Como eles sabiam que era eu? Calma. Só ter calma. O problema é que eu só tenho Scar, mano. Não. Eliminei um, beleza. Só tenho Scar. Cadê o cara? Mentira que eu ganhei isso daqui, cara. Tá de brincadeira. A gente só com o Scar conseguiu ganhar o desafio aleatório. E isso é da hora pra caramba. Mas calma lá, irmão. A gente venceu o desafio aleatório num duo versus solo. Mas aí a gente vai pra mais um, porque esse aqui ficou com pouca kill. Mas vamos lá, moleque. Que isso? Moleque, eu tô sem acreditar que a gente venceu essa partida. Mas nossa senhora. Vamos vir aqui então, porque a gente conseguiu skin no treinador. Mas é mais um personagem Marvel que decide o nosso loot. E agora a gente só vai poder usar loot cinza. Então por conta disso, mano, já vou cair aqui, ó. Pegar essa doze. Nossa, agora no cinza vai ser o que dá pra falar, né, mano? Vamos pegar doze pistolas, essas coisas tudo. Porque a gente pode usar e não precisa upar mais nada. No caso, a gente não pode usar as coisas coloridas. Mas eu acho que eu tive uma ideia, mano, pra esse desafio aqui ficar mais legal. A gente sempre vai alterando as coisas pra ficar um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais fácil. Mas agora a gente vai fazer o seguinte. Vale a doze, ok? Só que, mano, mini shield não vale. Não vale mini shield. Nem mini shield, nem shieldão. A gente não pode recuperar as coisas direito, só com frutas. E além de frutas, a gente tem aqui em cima os barris. Então pra gente recuperar o nosso shield, mano, vai ser só com barril, tá ligado? De slurp. Pique esse daqui que a gente tá quebrando agora. Mas sério, mano, aquela partida lá foi quase a missão impossível. A gente tinha que upar a parada. Vou falar que eu quase fui louco. Mas vamos vir aqui, vamos ficar de olho. Porque eu tava ouvindo uma galera brigando aqui nessa direção. Pistola é uma arma muito boa. Mas eu acho que seria legal se a gente conseguisse uma M4 da vida. Ó, tem gente tirando ali, ó. Nessa direção. Ó, o cara tá aqui, o cara tá aqui. Vamos lá, mano. Eliminado, beleza. Ok. E tem mais um maluco ali, mano, de Groot. É nóis também. Eliminado, mano. Tamo junto. Caramba. Nossa senhora. Finalmente consegui eliminar ele. Vou ter que comer aqui agora banana, maçã, tudo isso. Vou finalizar ele aqui. Vamos ver o que ele tem, mano. Hum, tinha atadura. Hum, tem kit full. Não posso usar. Caramba. Essa situação aqui tá difícil, tá? Acertei um e acertei outro com a granada. Mentira. Eliminei esse. Beleza, mano. Olha, tem uma SMG aqui agora. SMG vai ajudar bastante até. Ok, mano. É isso. A granada funcionou direitinho, mano. Super teleguiada. Vocês viram? Tava tendo alguém atirando por aqui, tá? Ah, ali tem barril, hein? Ali tem barril pra recuperar o Slurpee. Da hora. Tinha esquecido pra caramba desse barril aqui. Não é pouco não, hein? É bastante. Vamos vir aqui e vamos recuperar esse nosso Slurpee bonitão. Beleza. Agora a parada ficou bonita, mano. Agora a parada ficou legal. Vamos tomar... Opa. Cadê? Tem alguém por aqui. Bem nessa direção. Estão brigando, acho que, embaixo da ponte. Calma. O cara botou fogo aqui em tudo. Construiu a rampa. Finalizei ele. Beleza. Ele tinha uma AK. Preciso pegar aquela AK ali. Calma. Tem outro cara aqui. Tá pegando fogo? Não. Meu Deus. E finalizei ele. Beleza. O cara deu uma em mim. Tá de brincadeira com a minha cara. Tá de brincadeira real com a minha cara, mano. Nossa senhora. Minha vida tá mal, mano. Preciso agora me curar. E só... Bora, moleque. Só vamos. Tamo com 100 de vida. Ok, perfeito. Nossa, agora a gente tá meio longe da safe, tá? Tem alguém brigando lá. Olha, tem um cara brigando lá, acho, com o Mandaloriano. Não sei. Não vou nem brigar com esse cara que tá atirando o Mandaloriano, mano. Pra ele tá atirando nele, é porque ele deve tá bem. Ou sem noção. Só pode. Ai, tem outro brigando com o Mandaloriano agora. Calma aí que eu não tô vendo muito bem. Eu acho que eu vou ter que ir lá, mano. Joguei uma granada. Tomara que acerte o Mandaloriano. Que isso, mano? Mentira. Mentira que eu vou morrer com o Mandaloriano, mano. Que ideia mais burra, mano. Ai, ele não tá mais me vendo. Vamos meter o pé, então. Ai, tem um cara me... Não, calma, calma, cara. Calma, cara. Meu Deus do céu. Por favor, não atrai o Mandaloriano, mano. O cara tava cheio de vida. Eu achei que os caras tinham tirado vida dele. Tá, deixa eu tomar aqui mais matadura. Aqui não tem nada, não? Não tem nada. Tá, beleza. Cadê o cara que tava atirando em mim ali? O cara sumiu. Será que ele entrou na areia? Tem um cara ali, ó. Quebrei o shield dele. Eliminei um cara lá, mano. Beleza, perfeito. Falta eu e mais dois. Capaz de eles estarem no Coliseu ali preso ainda. Que não consegue sair porque ficaram tampados pela safe. Mentira. Mentira, mano. Os caras tava dentro do Coliseu. A safe chegou. Eu não acredito nisso, mano. De verdade. No maior não é possível. Eu imaginei que podia ser isso. Eu não tava vendo os caras. Eles tavam ali dentro do Coliseu. A safe chegou, bateu e tirou muito dano deles. Eles deveriam ter tentado subir. Mas realmente não deu certo. A gente ficou com um pouco de medo nessas partidas. Deu muito trabalho. Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Porque esse desafio é louco. Mas é isso então. Até a próxima, rapaziada. Não esquece de apoiar o Código Dengoso. Valeu, falou e tchau. Tchau.